O que é isso? 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 Justin Bieber se torna muito interessante Podem usar Inclusive, rapaziada, o que eu tô falando aqui pra vocês Eu tô demorando pra lançar esse vídeo Porque eu testei tudo Tá? Então, só pra avisar pra vocês Que eu não tô tirando nada aqui da boca pra fora Eu testei todas as habilidades Combinei Falei com meus jogadores aqui da Vero Inclusive, rapaziada Tem Vero Na LBFF Semifinal Torçam pra nós Por favor Vamos pra dentro Mas enfim, rapaziada Voltando aqui Só queria fazer um merchanzinho mesmo Mas olha só Miguel tá bem forte com o Justin Bieber Eu posso falar isso porque eu fiz os testes Bota um cara só de Miguel De Justin Bieber Que vai dar bom A Laura, ela teve uma alteração, né Que, com todo respeito aí A Laura Eu acredito que precisão hoje No cenário competitivo Não é uma parada que é necessária Porque todo mundo acerta a capa, né, cara O pessoal já tem a sense em dia A parada tá muito, muito, muito bem E você não precisa de fato De precisão na arma Porque você tem as coronhas Você tem as empunhaduras Você tem todos os itens que você precisa Pra você aumentar a sua precisão Mas Bieber é 50% Cara, ok 50% Se você for o cara Que você gosta de jogar com uma AK Com uma L94 Ou até com uma XM8 Essas armas que elas espalham muito Uma tiradeira também seria bem interessante Cara, a Laura é interessante Porque 50% de precisão a mais Se torna um número ok Porém, rapaziada Se você joga com arma de um tiro Com uma carapinha Com a C80 Com a SVD Cara, precisão não vai ser Uma parada muito interessante Porque essas armas já tem Uma precisão muito alta Ou seja, outra ideia Precisão, 50% Precisão aumenta ao mirar Tá, quando você abre a mira Mano, com essa MG também de longe Você vai conseguir acertar muito mais tiro Uma arma interessante Pra vocês fazerem isso É a P90 É a própria Na verdade, todas elas, né Todas essas MG vão ser mais interessantes Que quando você consiga abrir a mira Então, pode fazer os testes Tá valendo a pena pra disputar campeonato, Ribeiro? Não tá, não tá Tem habilidade muito mais interessante Do que a Laura Pra você poder disputar um campeonato Um diário Uma LBFF Uma parada dessas aí Então, fica aqui a dica A Laura tá boa Mas não ao ponto de ter um lugar No espaço das 4 habilidades que você tem Eu queria dar um espaço Pro Nairi, rapaziada Porque, na verdade O Nairi agora Ele tá um pouco mais forte, né Ele tem... Ele... Qual é a parada do Nairi? Você dá mais dano Na parede de gel dos seus inimigos Ao usar fuzil de assalto E você recupera A vila da sua parede de gel Em 50% por segundo Cês terem uma noção Eu fiz os testes A granada de... De... Aquela granada que derrete o gelo Né Aquela granada corrosiva Se vocês estiverem com o Nairi O cara pode jogar Velho Ele não vai quebrar tão cedo Tá Vai demorar muito mais Pra quebrar Muito mais Beleza, rapaziada? Só dando uma passagem Bem clara aqui pra vocês Que, de fato, o Nairi Se torna bem interessante Mas não porque o Nairi Está mais forte Não é porque mudou de 30% pra 50% É porque agora tem um item Que quebra o gelo Com muita facilidade Então o Nairi Ele acaba sendo necessário Certo? Ah, mas Ribeiro Ele tá mais forte? Claro que ele tá Passou de 30% pra 50% Agora é 50% pro segundo Que ele recupera Só que, como interessante Informação interessante pros senhores Se torna muito, muito, muito interessante Que o seu time use o Nairi Ah, Ribeiro, todo mundo Pô, faz os testes aí Eu fiz os testes aqui com 3 Com 3 já funcionou Meu suporte eu não queria usar Não tem problema Mas, fica muito forte Pra você poder recuperar o gelo E todo mundo usando o Nairi Vocês vão quebrar gelo, ó Que nem água Eu fiz o teste de corde Você precisa de 4 tiros só Pra quebrar o gelo Eu quebrei 5 paredes de gelo Em menos de 3 segundos Porque eu quebrei muito Foi muita coisa, rapaziada Uma outra informação também É do tiro, rapaziada Que o alcance dele saiu De 80 metros para 100 metros Que é mais ou menos A renderização do jogo, né Ou seja, qualquer pessoa Que te atirar num raio de 100 metros E já que 100 metros É a renderização básica do jogo Se torna o seguinte Qualquer pessoa que te atirar Você consegue devolver Com a penetração a mais de colete, tá E Ribeiro, tu vai entrar pro meta? Não, não vai Não tá forte o suficiente Acho que a penetração de colete dele Tem que ser um pouco maior Pra ter um espaço maior no competitivo, beleza? E pra fechar a rapaziada A124, que já tava muito forte Agora, ao invés dela só tirar As habilidades da rapaziada Ela vai dar 25 de dano Ela é como se fosse um Romero, certo? Só que ela não é teleguiada Então qual é a parada Que eu quero trazer pra vocês, senhores? Habilidades que vão estar no meta A124 já estava Nairi agora vai tá mais ainda Miguel vai tá mais ainda Se você for combar com o Jashimibe O de boas também entra E o Tatsuya ainda não tá liberado, certo? Então, rapaziada, vamos lá Tatsuya é ok De boas pode usar Miguel pode usar se for com o Jashimibe Nairi, pô, pode botar aí com a rapaziada E a A124 tá caindo muito bem como uma luva Rapaziada, espero ter ajudado vocês É isso, tamo junto, é nóis!